Olá, tudo bem pessoal? Hoje eu vim trazer a receita do bolo de laranja, que fazia muito sucesso no Faça em Venda. É uma receita muito gostosa e vocês vão adorar, eu tenho certeza. Vou passar todos os meus segredinhos para que o teu bolo fique igual ao que eu fazia. Os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Para esta receita nós vamos utilizar um liquidificador. Vamos colocar os ovos, o óleo, a laranja que tem um segredo aqui que eu preciso falar para vocês. Ela vai inteira, ok? Você só precisa lavar ela bem e tirar o talinho branco da parte interna, porque é ele que deixa o bolo amargo. Destas partes aqui eu já fiz e eu deixei essa aqui para mostrar para vocês, que é esta partezinha que vocês precisam retirar. E aí ela vai, claro, sem o biquinho, né? Ela vai inteira, assim, desta forma mesmo, dentro do liquidificador. E está pronto, então, a primeira etapa. Vamos colocar esta mistura em um bolo para poder adicionar a farinha e o fermento. Tchau, tchau. Vamos despejar a massa em uma forma de 21 centímetros de diâmetro com um furo no meio, untada e enfarinhada. E está pronta a nossa receita. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Não esqueça de fazer o teste do palito, porque pode haver uma variação de tempo conforme o forno que você utiliza. Está pronto o nosso bolo de laranja. Eu tirei ele agora do forno. Esperei ele dar uma leve esfriada, ele está morno, para agora poder desenformar. Já desenformei. E agora, então, vou colocar a caldinha de laranja. Está pronto o nosso bolo de laranja. Espero que tenham gostado desta receita. Temos outras receitas muito boas também no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.